Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre Nona Casa. Nona Casa foi escrita pela Libardugo e publicada aqui no Brasil em 2020 pela editora Planeta. Libardugo talvez seja um nome um pouco familiar para você, já que a triologia Grisha ganhou novas edições e teve a série da Netflix e tudo mais, só que esse livro aqui é completamente desvinculado daquele universo e essa é a série de fantasia adulta da autora. E como alguns de vocês já sabem, eu faço parte do Curls Club, onde a gente estava lendo todos os livros do universo Grisha, que basicamente é um projeto que foi encabeçado pela Amy Custódio e a gente acabou se juntando com as Dark Academinas em maio por causa da estética desse livro. E gente, assim, eu nunca pedi nada para vocês. Mentira. Eu sempre peço para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal e comprarem com o meu link. Mas sério, por favor, assistam o vídeo todo até o final, porque mesmo que seja sem spoiler, eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro. Não saia lendo logo de cara, porque, sei lá, você amou a trilogia Grisha ou você gostou de Six of Thrones, porque esse livro aqui é bem diferente. Ele é de uma classificação de 18 anos, inclusive isso é uma reclamação que eu tenho, assim, a respeito da editora, porque eu acho que faltou algum aviso na capa, não só com a Planeta, mas com a editora lá de fora também, porque eu vi que a edição em inglês também não tem. Então, assim, se você for sensível, veja esse vídeo aqui para você saber onde você está indo e depois não dizer que eu não avisei. Porque, sim, esse livro pode dar alguns gatilhos em algumas pessoas, já que ele tem temas como abuso sexual, violência física e autoconsumo de drogas. E também porque esse é o típico livro de que ainda bem que eu li, independente das opiniões das pessoas. Porque eu vi muita gente falando mal desse livro e não é bem por aí. Aqui nós vamos ter a Galax, ou a Alex, como ela mesma se chama. E ela é uma jovem que abandonou a escola muito cedo, acabou se envolvendo no submundo das drogas. E ela também é sobrevivente de um massacre terrível, assim, que a polícia não tem explicação para aquilo. Só que depois desse massacre, ela acorda no hospital e tem um representante de Yale oferecendo a bolsa integral para ela. E, assim, ela seria a caloura mais improvável possível, né? Só que eles querem ela lá porque ela possui uma certa habilidade que pode ajudar eles a controlarem o funcionamento de outras sociedades secretas. São oito sociedades secretas e cada uma mexe com um tipo de magia, seja magia de espelhos, encantamentos, rituais, divinações, coisas do tipo. E essa habilidade da Alex pode ajudar nesse controle. Então, esse é um livro que vai ter bastante magia, inclusive, isso foi uma coisa que me surpreendeu. Só que pelo fato das habilidades da Alex estarem ligadas a fantasmas e ser no nosso mundo, sabe, no nosso mundo comum, eu achei que seria pouco a forma que a gente iria ver essas cenas, sabe? Eu achei que seria algo mais abstrato, mas não. As cenas são bem feitas, são bem visuais e fica bem legal na história. O livro também é dividido entre passado e presente. No passado, nós vamos ter o Darlington, que é tipo um mestre, um mentor ali pra Alex, né? E é muito legal essa parte porque, como eles estão no passado e é logo quando a Alex chega na universidade, serve até mesmo pra ambientar o leitor. Porque da mesma forma que a Alex não conhece aquele funcionamento, a gente também não sabe. E a gente vai aprendendo junto com ela. E o tempo presente, né, onde a Alex já tá super ambientada sobre como funciona as sociedades secretas, qual é o papel dela ali dentro. E ela também está investigando um crime, né, um assassinato que aconteceu ali, que pode estar ligado com alguma atividade dessas sociedades. E no meio dessas duas linhas do tempo, às vezes a gente tem alguns flashbacks dos personagens, algumas lembranças que, assim, servem muito bem pra fazer a construção deles, pra gente conhecer realmente o passado deles e o que que molda a personalidade. E, assim, vocês já sabem que eu gosto muito dessa coisa de tempo passado e presente, construção de personagem, eu adoro tudo isso. E, assim, gente, quando eu falo que eu escutei coisas muito negativas sobre esse livro, e que, sinceramente, eu não concordo, é justamente por causa disso. Eu ouvi comentários dizendo que, por exemplo, ele era muito lento. Só que não, né? Sempre tinha alguma coisa interessante pra mim, se fosse no passado ou no presente, e isso me fazia ler bem rápido. É o primeiro livro de uma série de fantasia, então muita coisa ela tá construindo realmente nesse livro, então talvez a pessoa tenha se incomodado por causa disso. Só que, assim, gente, tem que ter construção, né? Pra quando chegar mais na frente, a gente tá bem ambientado com o lugar, com a história, com o rumo das coisas. O livro também transita entre fantasia e mistério. Então, assim, não tinha como, por exemplo, ela descobrir a resposta pro assassinato logo no início do livro, porque senão não faria sentido, né? E eu achei que a Libardu conseguiu segurar o suspense a respeito desse assassinato durante todo o livro, e eu curtia essa história, eu tava gostando de ir descobrindo e investigando as coisas junto com a personagem. Sobre a fantasia, é o primeiro livro de uma série. Parece que o planejamento é de que seja pra cinco livros. Então, assim, ela precisa realmente descrever bastante coisa sobre as sociedades secretas. Inclusive, uma coisa bem legal que eu achei é que, entre alguns capítulos, tem uns trechos que é como se fosse dos livros, né? Por exemplo, esses trechos aqui é como se fosse de livros da própria sociedade, sabe? Onde tem até diários, né? Por exemplo, A Vida da Letty, Procedimentos e Protocolos da Nona Casa, que é a que fiscaliza todas as sociedades secretas. E o outro que é, assim, Diários dos Dias de Letty. E sempre vem um depoimento de algum estudante. Não necessariamente personagens principais, mas vem depoimentos. E são através desses trechinhos, né, que teoricamente estão desvinculados da história, que você vai conhecendo também sobre como que são essas sociedades. Então, assim, nada tá aqui à toa. Tudo faz parte de uma construção, e eu achei tudo isso muito bem feito. Em nenhum momento eu achei lento ou qualquer coisa. Na verdade, eu fiquei curiosa o livro inteiro. Inclusive, Libardugo, além das continuações, eu preciso que você me dê os Diários de Letty. Mas, enfim, continuando. Outra coisa que eu também ouvi sobre esse livro é que ele era muito confuso e complexo. Primeiro, gente, a linha temporal dele não é complexa, tá? Tipo, em um momento nenhum eu achei isso. Na verdade, as transições de um capítulo pro outro são super bem encaixadas. Então, em momento nenhum eu achei complexo. Em termos de escrita, também não é. Só que a Libardugo, ela também não é uma autora que vai te entregar a história ali mastigada, sabe? Inclusive, um ponto altíssimo pra mim da Libardugo é que ela respeita os leitores dela, principalmente nesse livro. Ela não trata a gente como se fosse burro, trazendo diálogos expositivos ou coisas do tipo. Na verdade, ela vai colocando tudo ali. Nada é à toa, mas você tem que acompanhar a história e ir raciocinando sobre. Não é uma coisa mastigada. Até porque eu acho que livros mastigados não têm graça. Outra coisa também que é muito interessante é a construção dos personagens. A Alex e o Darlington, eles têm muitas camadas. E a autora não nos conta isso do tipo, ah, o personagem tal é assim. Ela mostra através de cenas e acontecimentos e você vai identificando, né, os traços de personalidades. Todo o comportamento deles faz sentido com a construção. E eu acho isso extremamente positivo porque isso faz com que a gente tenha personagens que não sejam 100% bonzinhos ou 100% maus. Esse é o mocinho, esse é o vilão. São personagens que trazem traumas, comportamentos e sentimentos muito reais dentro de um contexto de fantasia. A autora já tinha feito isso em Six of Crows, mas Six of Crows a gente vai conversar em outro vídeo, tá? Só que eu achei que por esse livro ser de classificação adulta, a Libardugo teve mais liberdade de tratar esses temas de uma forma mais direta e ir fundo neles e até mesmo de poder colocar cenas mais intensas. Tem alguns outros personagens secundários que eu gostaria de ter visto mais no livro, mas como é uma série que ela planeja fazer cinco livros, tudo bem, eu imagino que ela vai explorar eles mais pra frente. Porque assim, com o desenvolvimento de dois personagens eu já fiquei encantada, então imagina quando ela começar a fazer do resto, sabe? Agora, outra coisa que eu preciso conversar com vocês é sobre a questão de gatilhos. Eu vi muita gente caindo em cima desse livro por causa de gatilhos. E gente, vamos deixar um negócio bem claro aqui, um livro não é bom ou ruim porque ele tem gatilhos. A questão é de como ele foi trabalhado e pra quem ele é feito. E primeiro, ele tem gatilhos? Sim, ele tem gatilhos. Continuo dizendo que eu acho que faltou um aviso de 18 anos na capa. Só que esse livro, além dele ter toda essa parte mágica e sobrenatural, ele é feito justamente pra criticar pessoas que têm certo poder e abusam de gente que eles consideram inferiores. E pelo fato deles serem poderosos, eles acham que não vão sofrer consequências quanto a isso. E o outro ponto que ela trabalha é justamente sobre as vítimas. De como que vítimas de abuso acabam ficando com muito receio de procurar ajuda ou de denunciar. Porque muitas pessoas desacreditam nela ou as culpam. E ela escolheu colocar esses temas dentro de um ambiente universitário que a gente sabe que acontece no mundo real. E ela fez isso de uma forma muito bem feita. Porque ela consegue ligar esses temas reais ao mundo sobrenatural que tá completamente ligado ao rumo da história. Então não é gratuito e nem irresponsável. E eu vi muita gente falando que esse livro era horrível, que era absurdamente pesado, que não sei o quê. E até mesmo o capítulo 7, que eu vi muita gente indignada, horrorizada com ele. Ele não tá aqui à toa, ele não é irresponsável. E outra que ela não colocou essa cena assim, tipo, ah, vou chocar aqui. Não, ela já vinha preparando o terreno desde o início do livro. Inclusive capítulos antes eu já sabia o que ia acontecer. Eu só tava esperando o momento da desgraça, sabe? E tá realmente ligado à trama, além de trazer a crítica por trás. E uma coisa, gente, é óbvio que se você sofre gatilho com esse tipo de tema, eu vou dizer pra você não ler o livro. Você vai se sentir mal. Só que aí a gente entra na questão de sobre pra quem é esse livro. Esse tipo de livro é justamente pra quem não tem gatilho com o tema. Porque eles minimamente ajudam a gente entender o sentimento do outro. O que a pessoa passou já é horrível por si só. É uma das coisas, assim, dos crimes que eu considero mais abomináveis, sabe? E já tá ruim. As pessoas não precisam piorar o quão ela se sente culpando ou duvidando dela. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês também é sobre... É importante avisar sobre gatilhos? É importante. Mas as pessoas têm que ter muito cuidado também pra não banalizar o gatilho. Eu vi gente falando desse livro como se parecia que tinha uma cena de abuso, de violência a cada duas páginas. E não é assim, tá? Não é assim mesmo. E isso, assim, é independente desse livro aqui, tá, gente? Eu vou falar de um modo geral agora. A gente não pode simplesmente fingir que certas coisas não acontecem. A principal crítica aqui é justamente sobre abuso sexual dentro de universidade. A gente sabe que esse tipo de coisa já acontece. A gente não pode simplesmente ignorar e fingir que nada disso acontece no mundo. E, gente, se você acha que isso não acontece dentro das universidades, você tá vivendo de uma bolha. Então, assim, ela não foi irresponsável em nenhum momento pra tratar sobre o assunto. Na verdade, eu achei ela muito crítica. Porque, assim, gente, eu vi lista do tipo gatilhos de nona casa, sabe? Em que a pessoa cometia pleonasmos só pra poder aumentar o tamanho da lista. Aí eu fiquei, tipo, você tá querendo falar mal por falar mal. Você não tá sendo crítico. E quando eu vejo esse tipo de coisa, eu penso assim, você não tá ajudando ninguém. Na verdade, é até prejudicial. Porque você pode acabar estimulando alguma outra pessoa que não é empática o suficiente com o tema, com o assunto, a começar a achar piada de gatilhos reais, sabe? Então, assim, cara, cuidado pra não banalizar as coisas. De novo, os gatilhos desse livro são de abuso sexual, violência física e abuso de drogas. Não banalizem a questão do gatilho. Isso é importante pra algumas pessoas. Então, assim, cuidado na hora de falar. Quem acompanha o canal sabe que eu comecei a consumir muito conteúdo da Libarduga esse ano. Ela se tornou uma das minhas autoras favoritas. Eu acho ela muito criativa. Eu gosto da maneira que ela trata problemas reais, temas sérios, dentro de universos de fantasia. E eu sinto que a cada livro ela evolui mais na escrita. Então, assim, com certeza eu quero ler tudo que essa mulher escrever, porque eu acho que ela tem uma cabeça incrível, tanto pra criatividade, quanto pra criticar as coisas. E principalmente a continuação de Nona Casa, porque esse livro aqui termina de um jeito, gente, que dá pra ela explorar muita coisa, sabe, com esse universo que ela criou. Então, eu preciso de mais. E é aquela coisa, né, gente? Se você desistiu de ler esse livro porque você ouviu comentários negativos, leia. Leia e tire suas próprias conclusões. Agora, se você desistiu de ler por causa da questão dos gatilhos, que você acha que você não se sentiria bem, né, com esse tipo de gatilho especificamente, não leia, tá? Mas não julgue o livro como ruim, primeiro, sem ler, e segundo, porque ele tem gatilho. O que pode ser gatilho pra você pode não ser pra outra pessoa, mas ele pode ser útil pra ajudar essa pessoa a minimamente entender o sofrimento e a dor do outro. Bom, gente, então era isso que eu tinha pra falar com vocês sobre esse livro. Peço desculpa por estar demorando pra liberar a resenha e tudo mais, mas como alguns de vocês já sabem, né, galera que acompanha a Twitch, eu tava com alguns problemas relacionados aí a computador, depois meu monitor queimou, eu liguei meu computador na TV, então, assim, a mesa tava ali e eu não tinha nem lugar pra gravar, não tinha como editar, mas nesse mês de julho eu vou estar colocando as coisas em ordem e eu devo estar liberando aí todo o conteúdo que já deveria ter saído pra vocês, tá bom? Então, gente, me digam aqui nos comentários se vocês já leram esse livro ou se tem vontade de ler, vamos bater um papo, tá? E, por favor, antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, nem de se inscrever no canal se você não for inscrito. Lembrando que minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo, junto com o link de compra desse livro ou se vocês quiserem comprar qualquer outra coisa na Amazon, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri